O GPS serve principalmente como sistema de navegação, com funções opcionais como execução de vídeo, áudio e até tocar suas músicas preferidas em MP3. Processadores de alta performance e baixo consumo de energia, interface amigável para o usuário e operação fácil e simples no toque de tela. Suprimento de energia, assegurando o funcionamento mais estável por mais tempo. Sinal acurado com o posicionamento preciso fornece a você serviços de navegação ideais. Tela touchscreen de LCD, TFT 4.3 polegada, resolução de 480 x 272 pixels. Reproduz músicas no formato MP3 WMA. Entrada para cartão de memória SD, conector mini USB, receptor GPS embutido e antena, 22 canais GPS, transmissor FM, mapas 3D do Brasil e Argentina incluídos. TECNO PLUS CHANNEL TECNO PLUS CHANNEL